Fala galerinha, dia de ver como é que é a corrida aqui de aventura, 5k, a gente já cruzou com a galera ali na rua, ó Aqui tá a chegada, tem 9 minutos de prova, vamos ver como é, né? Vim conferir, são 7 e pouca da manhã, quase 8 horas E aí galera, ó, a estrutura foi montada, ó, isso aqui foi a largada e a chegada, foi montada ali na lateral, no estacionamento do Gulf Stream, tá? Esses cones aí é porque eles ainda correm um pedaço, ó, lá atrás tem as tendas, eu vou mostrar pra vocês o palco e as tendas com vários serviços pros corredores Ó, pessoal, cheguei aqui, ó, nesse cantinho, ó, aqui tá o palco, ó, corrida de 5k, primeiro, segundo, terceiro lugar, rolando um sonzinho pra galera, ó Community Service, aqui a parte de alimentação com barra de cereal, com fruta, com várias coisas, tinha vários patrocinadores, ó Várias tendas aqui, hospital e suplementação, enfim, essa parte de massagem também que essas corridas costumam ter, né? O atleta no final ir lá dar uma relaxada, uma alongada E também tem um truck aqui, ó, pra quem quiser tomar um café, comer alguma coisa O que é legal, gente, é que você vê de tudo na corrida, ó, esse momento foi bem no início, tava todo mundo bem pertinho E tem idoso, tem criança, tem gente com carrinho de bebê, com cachorro, tem de tudo, é muito legal O que é legal, gente, é muito legal Chegando o primeiro, gente, 5k em 15 minutos até agora Ele tá vindo lá do outro lado Boa, hein, gente O cara voou Tá vindo o primeiro aí, galera Boa, vamos lá, 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 vamos lá Boa noite! 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 E em primeiro lugar, na hora de 27.59, Emilia Estorrental. E em primeiro lugar, na hora de 23.28 minutos, Lucas Blanchard. Great job, Lucas. Enjoy the podium, take a photo, and then come down for the interview. 25.29, Isabella Yuza. ...1 second, with a time of 18 minutes and 50 seconds, Mark Coxes. Moises. 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 Thank you. Thank you. Thank you. There we go. E aí, gente? O que vocês acharam? Quem sabe eu não me animo na próxima. Eu pra correr não sou muito boa, não. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo do Corno da Flórida. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho